Olá pessoal, Vida Saudável está começando agora e hoje o nosso tema é AVC. O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde prevê que 1 em cada 6 pessoas vão ter o problema ao longo de toda a sua vida. Já no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a cada 5 minutos uma pessoa morre em decorrência do AVC, contabilizando cerca de 100 mil mortes por ano. É por isso que hoje a gente vai falar sobre este problema e também em alusão ao dia 29 de outubro, o Dia Mundial de Prevenção ao AVC. O Vida Saudável volta logo depois do intervalo, não sai daí! Neste primeiro bloco você vai conhecer a história da amiga querida jornalista Vânia Marinho, que alguns anos atrás sofreu um AVC. Há 10 anos atrás minha amiga colega amada Vânia Marinho, que está aqui ao meu lado, sofreu um AVC e ela sofreu o AVC mais perigoso, que é o chamado AVC hemorrágico. De lá para cá, fisioterapia, psicoterapia, fonoaudiologia, enfim. Ela contou com uma estrutura muito boa para estar aqui, ó. Maravilhosa, perfeita para contar essa história para a gente. De como foi, né, esse atravessamento do AVC, Vânia? Foi bem difícil. Não é fácil. Não é fácil a gente ter uma experiência de quase morte, porque, na verdade, um AVC hemorrágico não é fácil. Eu digo que foi uma pedra no meio do caminho. Eu vinha uma vida... é um acidente, como o nome mesmo diz. É um acidente, é como se fosse um acidente de carro, é um acidente. Só que é um acidente vascular. E aí, vamos dizer, eu vinha numa vida normal, uma vida saudável. Minha vida era extremamente saudável, tudo muito bem. E aí, de repente, aconteceu essa coisa que me tirou de tempo, que me deixou fora do ar, totalmente fora do eixo, fora do ar. E a todos da família também. Eu tenho três filhos, né, e eles ficaram todos também em suspenso. É, e foi bem difícil, porque, como você bem colocou, o hemorrágico é o AVC mais perigoso, deixa sequelas. E essa é a preocupação toda, né? Hoje você tem só essa sequela do lado esquerdo, porque, durante esses dez anos aí, deu pra recuperar muito bem muita coisa, né? Deu, deu pra recuperar, sim. Mas a gente é exigente, né? Eu sou uma pessoa exigente, e do jeito que eu tinha uma vida ativa, por exemplo, eu andava, eu corria, eu era basicamente uma atleta. E, no entanto, agora eu tive que restringir tudo isso. Aí eu ando com bengala ou com o apoio de uma outra pessoa. Eu não quis ficar muito tempo numa cadeira de rodas. Eu fiquei no início numa cadeira de rodas, porque era a necessidade que eu tinha, era essa mesmo, pra poder me mobilizar, tinha que ser através de uma cadeira de rodas. Mas a gente tem que, enfim, dar sendo, se ajustando à situação. Não adianta negar, é preciso muita psicoterapia pra você entender, né? É realizar que você não é mais aquela mesma pessoa. Agora você tá numa outra realidade, tem que viver a outra realidade, não se tornar uma pessoa amarga, infeliz. Eu me considero a mesma pessoa feliz que eu era. E continuo sendo, mas é difícil. O que é difícil é do negro, é difícil sim. Tem uma frase escrita na minha parede, exatamente o que diz isso. Porque a vida é assim, às vezes ela esquenta e esfria, aperta e depois afrouxa, né? Mas o que ela quer da gente é coragem, dizia Guimarães Rosa. Agora, Vânia, eu acho que uma das coisas que mais chama atenção é exatamente esse relato, né? Saudável, corria. Era praticamente um atleta, eu sou testemunha, estagiária de Vânia Maril na TV Universitária. Sempre muito saudável. E assim, acontecer algo com alguém que não tinha, né, aqueles fatores de predisposição, mas existia aí a questão da hipertensão, apesar de controlada, e outro fator importante foi a genética, né? Isso mesmo, né? É bom até alertar as pessoas. Porque quem me via, como você me via, sabia que eu era a única pessoa que não poderia, a última pessoa que poderia passar por um AVC, ter um AVC, sofrer um AVC, né? Mas mesmo assim aconteceu. E eu também achei, fiquei impressionada, como é que eu que tinha uma vida super saudável, fui atleta na adolescência, tinha toda essa não fumante. Então, toda uma vida saudável e aconteceu. Mas esse fator de hipertensão também é uma coisa complicada, né? Olha, quem for hipertenso tem que ter cuidado. E o fator genético, a minha mãe também teve episódios de AVC, AVC isquêmico, né? O meu pai também teve, na época que o meu pai morreu, era, se chamava-se de derrame, não é isso? Era o AVC que ele teve. Então, eu estava cercada, viu? Meus filhos morrem de medo, porque tem que fazer logo todos os exames para se prevenir, não é? Mas agora eu estou tocando minha vida, cuidando da minha vida, fazendo todas as possibilidades de prevenção possível, né? Porque, para mim, a vida é uma dádiva. Já é para todo mundo. Imagine eu que passei pelo que eu passei, né? Então, aí é que eu tenho que viver a vida mesmo. A vida após um acidente vascular cerebral. Eu sempre fui uma pessoa muito autostral, tudo isso. Mas eu não, como eu mesma falei anteriormente, não foi o AVC que tirou o meu brilho. O brilho de eu viver, o brilho que eu trago aqui dentro de mim. Não necessariamente o brilho exterior, mas o brilho que eu guardo dentro de mim. De jeito nenhum. Eu preciso, eu sei que eu preciso tocar a minha vida. Acho importante, tenho filhos, tenho netos. E acho que preciso ir por mim também, preciso tocar a minha vida. Acho muito importante isso. E dou a dica, não esqueço que eu dou a dica para as pessoas. Porque eu sei que logo depois de ter o AVC, eu andei falando para algumas pessoas, indo a alguns lugares, falar para algumas pessoas, exatamente dando depoimentos sobre o que é passar por um AVC. E exatamente para as pessoas se tocarem para os familiares também, porque os familiares ficam arrasados, achando que nunca mais vão ter aquele ente querido de novo. São, mas não é bem assim. Depende, eu sei que depende da personalidade de cada pessoa, mas é importante. A psicoterapia é muito importante também, porque você tem que ajeitar a cabeça. Porque a cabeça da gente dá um nó, dá um nó. E quem não fizer psicoterapia fica difícil para conseguir se levantar, se reerguer. Mas já que a vida continua seguindo, o que é que vem pela frente, Ivânia Marinho, que nunca parou quieta, importante, com muitos projetos, sempre muito trabalho. Vai vir podcast, vai vir YouTube, vai vir Instagram. Conta logo para a gente o que é que está aí sendo preparado. Pois é, querendo descobrir meus segredos. Então, eu depois do AVC, o meu primeiro trabalho foi na TV Câmara, um programa maravilhoso sobre cultura. Um programa cultural que eu apresentava, que eu, produzido por Túlio, também meu ex-estagiário, maravilhoso. E foi muito bom para mim, foi ótimo. Que aí eu me sinto útil de novo, né? Porque a gente tem essa coisa de... A gente tem essa coisa de só se sentir útil se estiver trabalhando. É da nossa cultura. Se estiver trabalhando, a gente se sente gente, se sente útil. Então, é exatamente isso que está acontecendo comigo agora. Eu ando escrevendo umas coisas guardadinhas, estão lá sendo guardadas, às vezes dá vontade de escrever. Nossa, é meu ofício, né? Escrever é um ofício, né? Aí dá vontade de escrever, escrevo, vou ali guardando. E também vontade de, até incentivada por amigas, alguma coisa de, quem sabe, um podcast, né? Entrar nessas novas mídias. Eu posso ficar para trás, então. Podcastzinho, né? Um... Umas... Umas inserções em YouTube, né? Instagram, quem sabe? Nem aguarde. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Bom, chegou a hora, então, da gente entender os tipos de AVC e as formas de prevenção. A gente conversa agora com o doutor Marcelo Marinho, ele que é neurologista. O acidente vascular cerebral está entre as principais causas de morte em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde prevê que um em cada seis pessoas terá esse problema ao longo de toda a sua vida. Ou seja, é algo que a gente precisa ficar de olho, precisa ficar atento. E agora, no 13º ano da campanha de prevenção AVC, a gente está aqui no Vida Saudável falando com o doutor Marcelo Marinho, neurologista, que vai começar explicando para a gente o que é o AVC. Por que? Porque tem gente que fala AVC, tem gente que fala neurisma, tem gente que fala derrame. No final das contas, doutor, é tudo a mesma coisa ou há diferença? O AVC, que é a sigla para acidente vascular cerebral, também pode ser chamado de acidente vascular encefálico, mas são sinônimos. Popularmente, ele é chamado de derrame ou de trombose. Mas são termos que não são tão corretos, porque trombose se refere ao sangue coagular dentro do vaso e derrame é o sangue extrapolar do vaso. Então, ele derramar já seria um subtipo específico de AVC. Então, o AVC é dividido em dois tipos. A gente tem o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. AVC isquêmico é quando a artéria entope e falta sangue dali para frente. AVC hemorrágico é quando ela rompe e causa um sangramento no interior do cérebro. Depois que a gente define se é um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, a gente tem que definir por que isso aconteceu. Dentro do grupo do AVC hemorrágico, que responde por 20% dos casos, a gente tem entre as causas o aneurisma, que é tão temido, porque muitas vezes ele não causa sintoma nenhum ao longo de vários anos, até o dia que ele acaba rompendo. Agora, você falou de causas, né? A gente já consegue identificar essas causas que podem levar uma pessoa a ter um acidente vascular cerebral, seja isquêmico ou seja de hemorrágico? Sem dúvida. Alguns fatores de risco são bem conhecidos da nossa população. Idade é um fator que não tem como evitar, mas os outros fatores são bem controlados. Se a gente controlar esses fatores de risco, a gente reduz o risco de AVC em 90%. Então, a gente tem a pressão alta, o diabetes, o colesterol, o sedentarismo, o cigarro, a epidemia do sono, a obesidade. Quanto mais fatores de risco eu tiver, maior a minha chance de ter um AVC. E cada fator de risco desse vai agir de uma forma diferente. Mas, em essência, a grande maioria faz o quê? Cria aquelas placas de gordura nas artérias que vão entupindo progressivamente até faltar sangue numa região específica que dá o chamado AVC isquêmico. Agora, tudo que você falou são pilares de coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer. Se alimentar bem, dormir bem, praticar exercício físico, controlar a pressão arterial, ter ali a glicemia também controlada. São só esses fatores que vão definir? Ou existe alguma carga genética, algo que possa trazer ali mais uma predisposição para essa pessoa? Para o AVC que acontece na vida adulta, esses fatores são os mais importantes, sem dúvida. Mas existem vários outros. Então, existem problemas cardiológicos que podem ser herdados também. E essas malformações cardíacas culminarem com formações de trombos dentro do coração que têm um AVC. Algumas arritmias podem acontecer, também gerar o chamado AVC de origem cardíaca, o chamado cardioembólico. Mas a gente pode ter AVC dentro do útero, em idade muito jovem, crianças podem causar o AVC. E aí, usualmente, se tem, na verdade, doenças do sangue que fazem ele coagular mais do que deveria. E aí a genética costuma estar envolvida. E no caso de existir alguma predisposição genética, a ida ao neurologista, ele deve acontecer de quanto em quanto tempo, né? Esse rastreio de repente. Perfeito. A prevenção, ela está sendo feita no dia a dia. Usualmente, esses pacientes, eles já acompanham, por exemplo, como cardiologista, para evitar o infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio nada mais é do que o AVC do próprio coração. É a mesma doença cometendo um órgão diferente. Você tem a obstrução de uma artéria e, com isso, sofre o tecido do coração. No AVC isquêmico, você tem a obstrução de uma artéria e sofre o tecido do cérebro. Então, acaba que quando você vai no cardiologista anualmente para controlar a pressão, diabetes, colesterol, você não está prevenindo só o infarto agudo do miocárdio, está prevenindo o AVC também. Sintomas, que é algo que a gente precisa correr contra o tempo, quando a gente fala sobre AVC, né? Tem aquele momento em que dá para identificar que aquela pessoa está começando a ter um AVC? Sem dúvida, mas a gente tem que trabalhar muito nisso, né? Se quem está escutando aqui essa entrevista pensar, se eu tiver uma dor apertando aqui no meu peito, o que é que eu estou tendo? Eu não tenho dúvidas que ele vai imaginar, eu estou tendo um infarto, né? Mas e o AVC? O que é que é? O AVC, ele vem por uma lesão em uma região muito específica do cérebro. E no cérebro, cada região tem uma função pré-determinada a fazer. Mas, usualmente, os sintomas são a boca torta, a fala enrolada, fraqueza de um lado do corpo, a dormência de um lado do corpo, a perda bruta da coordenação. Tem uma palavra na medicina que a gente sempre vai pensar em AVC, que se chama súbito. Eu estava bem e de uma hora para outra isso aconteceu. Nesses momentos, o AVC tem sempre que ser pensado. Tem que ser rápido, né? Porque, nesse caso, o tempo vai determinar as sequelas. Sem dúvida. O tempo é importantíssimo porque a gente tem um tempo muito curto para os tratamentos específicos. Se a gente pensar no AVC isquêmico, o que está acontecendo no meu cérebro? Uma artéria entupida e o cérebro está sofrendo a cada minuto que passa. Eu tenho que desobstruir essa artéria. Eu tenho um tempo para dar uma medicação injetável de 4 horas e meia só para desobstruir. Então, tem que ser muito rápido entre o início dos sintomas e o médico começar a medicação. Mesmo que seja um outro tipo de AVC, que é AVC hemorrágico, muitas vezes o tratamento é cirúrgico. A gente comentou também sobre o aneurisma. Se eu não tratar esse aneurisma, esse hematoma pode crescer cada vez mais e um risco até de óbito acontecer. Doutor, agora por que a gente tem visto um aumento, tem percebido um aumento de casos de AVC? A gente pode apontar o fator pandemia como algo que realmente aumentou os casos? Na pandemia a gente viu duas coisas culminando com esse aumento dos casos de AVC. A primeira é que o Covid é uma doença protrombótica. Aumenta a coagulação e dava eventos como o AVC, como desfecho do próprio Covid. Então, isso é uma coisa que aconteceu no mundo todo. Uma segunda coisa é que logo no pós-pandemia, quando a gente pergunta para esse paciente quando foi a última vez que você foi no seu cardiologista, a resposta foi faz um ano e meio, faz dois anos. E os seus remédios do dia a dia, seus exames de sangue, estava tudo atrasado. Então, na verdade, o que se viu foi que as doenças antigas continuaram lá, só que elas passaram a ser parcialmente tratadas. E como elas são fatores de risco para AVC e para infarto, essas doenças aumentaram também. Se a gente tem o AVC como uma das primeiras causas de morte no mundo, por que ainda chega tão pouca informação na população com relação aos fatores de risco, à prevenção? Há 30 anos atrás, essa frase era perfeita também para o coração. Então, uma pessoa que tivesse uma dor apertando no peito, ela não lembrava de cara de infarto agudo do miocárdio. Isso só vem com publicidade, com campanha de marketing direcionado. Então, precisa de investimento governamental. Isso aconteceu com um peso para a cardiologia, para o infarto agudo. E agora já vem acontecendo um pouquinho nos últimos anos para o AVC também. A gente percebe essa mudança gradual e os pacientes já começam a chegar dizendo eu acho que eu estou tendo um AVC. Mas a leitura que se tem é que ainda é pouco, precisa de muito mais. E a gente pode vir para o estado do Rio Grande do Norte, né? A gente não tem ainda construída uma linha plena de cuidado ao AVC no estado. Isso está em andamento, mas eu acho que vai dentro da linha ver muita publicidade também. Deixa aí um recado para o pessoal que está em casa com relação à prevenção. E essa campanha tão importante que já está aí no 13º ano, que é a prevenção ao AVC. Perfeito. Eu acho que o mais importante é pensar agora, será que eu tenho algum risco de ter um AVC na minha vida? Mas para responder isso aqui, eu tenho que pensar quais são os fatores de risco do AVC e será que eu estou controlando? Então pensa neles. Pressão alta, diabetes, colesterol, sedentarismo, obesidade, a chamada apneia do sono, que a pessoa ronca e acha que é só um roncozinho bobo. Mas não, é um fator de risco para o AVC. A ideia que fica é, pense sempre nos fatores de risco com algo que pode ser controlado e com isso reduzir em 90% a chance de ter um AVC ao longo da vida. O Vida Saudável não terminou ainda não. Fica por aqui que depois do intervalo tem mais. A fisioterapia neurofuncional é uma grande aliada para que os pacientes que passaram por um AVC possam se recuperar. Você vai conhecer agora quais são os tratamentos hoje disponíveis na fisioterapia com o doutor André Pantoja. O acidente vascular cerebral, o AVC, ele se caracteriza pelo déficit neurológico que leva o indivíduo a ter que reaprender e desenvolver a capacidade motora que foi comprometida. E a fisioterapia neurofuncional, ela na verdade, ela chega para ser uma chave para o recomeço dessa pessoa que teve alguma das suas funções comprometidas. Para falar sobre esse assunto então, dessa reabilitação, eu estou aqui com o André Pantoja. Ele que é fisioterapeuta neurofuncional e é quem está à frente dessa reabilitação de pessoas que sofreram em algum momento, passaram por um AVC. Doutor, para começar então, como é que funciona essa reabilitação? Vai depender do tipo do AVC, da idade da pessoa, o que é que vai ter que ser levado em conta para que você comece então a trabalhar junto com esse paciente para tentar devolver a vida e qualidade de vida a ele. Essa reabilitação de um paciente neurológico, no caso do AVC, o AVC é a maior incapacidade de funcionar do mundo. Então, é a doença mundial que deixa mais sequela no ser humano e incapaz de voltar ao trabalho dele. Então, hoje em dia, a gente tem vários avanços na reabilitação em relação a esse tipo de paciente. E hoje a gente tem a coisa mais importante que é a transdisciplinalidade das profissões. Então, quando esse paciente dá entrada no hospital ou faz uma cirurgia, a equipe de reabilitação já é acionada para atender aquele paciente. Então, o primeiro caso, o primeiro ponto muito importante é você, quando sentiu sinais e sintomas, você vai ir direto para o hospital procurar ajuda. E logo depois do atendimento clínico, do especialista, médico, você começar a reabilitação. Então, existe a reabilitação funcional do fisioterapeuta, terapêutico-passional, fonoaudiólogo, nutricionista, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra. Todos esses vão trabalhar hoje juntos com a reabilitação desse paciente. E eu acho assim, apesar das técnicas novas que existem no mercado, eu acho que esse é o grande efeito do nosso século. Que é o fisioterapeuta conseguir sentar na mesa com o neurologista, com o neurocirurgião, com o psicólogo, com o enfermeiro, com o fonoaudiólogo, e a gente conversar entre si e ver qual é o melhor para aquele paciente e dar o retorno para aquele profissional do que a gente está fazendo e o que está acontecendo. Esse acompanhamento. Então, eu acho que esse é o principal motivo dessa melhora que a gente vê nos pacientes. Quais são os exercícios que vocês costumam fazer? O que é que vocês vão lançar mão para tentar devolver aí a qualidade de vida? É. Geralmente, o AVC, ele causa sequelas motoras. Mas, obviamente, isso vai depender da área onde ele foi afetado. Então, por exemplo, tem pessoas que têm lesão posterior que pegam a parte da visão. Então, hoje já tem reabilitação visual com todos os profissionais que eu falei anteriormente. Então, pode pegar uma parte auditiva, a pessoa ficar sem escutar, sem falar, sem sentir o gosto, sem conseguir deglutir. Então, tudo vai depender da área onde foi afetado. Quando isso é organizado, quando há uma anamnese em relação a esse paciente, ele é encaminhado, vai se ver o melhor protocolo para se fazer. As técnicas evoluíram muito hoje em dia. Então, falando mais em relação à fisioterapia, hoje a gente tem a questão da realidade virtual, que a gente pega tecnologias novas, ou seja, o paciente tem aquele braço acometido e não mexe com a mão. Então, a gente consegue botar uns capacetes nesse paciente, uns óculos virtuais, e ele vê um avatar da mão dele. Então, acaba que o cérebro vai condicionando que ele tem aquele braço de novo. Esse é um tipo de reabilitação, como de pé, de perna, do membro que for afetado. Além disso, nós temos a estimulação elétrica craniana, que a gente coloca eletrodos superficiais naquela região específica do cérebro que for afetado, e a gente estimula, ou seja, tem áreas que não estão funcionando muito bem, e a gente faz uma excitação. E tem áreas que podem estar muito excitadas, então a gente dá uma moderação, uma diminuição. E fora outros, hoje tem muito trabalho também, até aqui no estado, em relação à ecoterapia, que é com cavalos também, com animais também. E fora a fisioterapia tradicional, que ainda é muito importante, com alongamento, passivo, com mobilização. Então, a gente tem as barras paralelas também, para trabalhar marchas, pontes, as escadas. Queria que você falasse um pouco sobre esses resultados que a literatura já mostra, dessa devolução da funcionalidade dessa pessoa que sofreu um AVC. Em relação a esse avanço tecnológico, terapêutico, ele tem muito a ver com o estudo da fisiologia do cérebro. Então, como eu falei para você, há 20 anos atrás, acreditava-se que o neurônio, que é uma célula específica do cérebro, morresse e já era, acabou. Então, tinha esse pensamento, e tinha o pensamento que você não criava novas células neuronais. Hoje, sabe-se que você cria neurônios até a morte, e que o cérebro tem um alto poder de regeneração, que a gente chama de neuroplasticidade. Então, o nosso cérebro é plástico. Então, a cereja do bolo da reabilitação é você descobrir essas janelas de neuroplasticidade e atacar precisamente o que o cérebro está precisando, estimulando ele, seja visual, seja motor. E aí você vê o milagre acontecer. E esses milagres, eles têm tempo? Tem um tempo, um prazo para que aconteça? Claro, vai depender muito da disciplina, da condição dessa pessoa, de ter os profissionais ali ao redor, mas de uma forma geral, a gente consegue reabilitar um paciente em quanto tempo? Então, como você disse bem, vai depender muito do tipo de fisioterapia ou reabilitação que é feito, da idade, do sexo, da lesão. Isso vai depender muito. Mas a gente tem a forma aguda, que até seis meses a gente batalha bastante para a gente resolver o mais rápido possível. Mas, como eu te falei, a tecnologia faz com que isso a janela aumente e a gente consiga mais tempo para resolver aquilo ali. Agora sim, é claro que hoje muito pouco da população tem plano de saúde, e às vezes o plano de saúde também não cobra um serviço bom de terapia ou até de clínica. Mas é bom saber que aqui no estado do Rio Grande do Norte nós temos o Hospital Novo e Lopes, que é gratuito, a reabilitação, a gente tem um centro de reabilitação adulto e infantil, também o CRAI e o CRI. Então, são lugares com profissionais muito bem treinados, capacitados para resolver esse problema. Queria que você falasse duas coisas aqui para a gente. A primeira é o que fazer naquele momento em que se consegue identificar os sintomas, qual o hospital que se deve ir, os primeiros cuidados com esse paciente e também o que vai acontecer nesse dia 29 de outubro, que é o dia realmente, o dia mundial do AVC. Quando você reconheceu os sinais e sintomas e tiver em dúvida que está tendo um derrame, um AVC, a gente tem um lema que é tempo perdido é cérebro perdido. No AVC, se você tem algum sintoma, algum sinal, você já está morrendo. O seu cérebro está morrendo. É diferente, por exemplo, do infarto. No infarto, você sente algum sinal, algum sintoma e é revertido isso na urgência. O AVC, não. O seu cérebro já está morrendo. Como eu falei antes, pode ter uma neuroplacidade, mas aquela área ele morreu. Então, assim, quanto mais rápido for reconhecido, mais rápido for atendido, mais a probabilidade de isso aumenta, de não ter sequela e de não ter um risco de morte. Então, isso é importante. Tempo é vida, nesse caso. Então, é importante ligar para a SAMU, pegar um carro de alguém e levar você e correr para um hospital. Aqui em Natal, o hospital de referência é o Hospital Valfredo Gurgel, com porta aberta para AVC. Lá você vai ter atendimento, qualificado, treinado e mantido, com insumos, com remédio, tomografia, tudo lá certinho para o AVC. Em outros lugares, não adianta você ir para ponto de atendimento, para post-saúde. Vá, procure o hospital da sua região de referência. E eles vão fazer o atendimento e, se for necessário, eles vão transferir para o Valfredo também. Em relação à campanha, esse ano é o 13º ano de campanha. Na pandemia, a gente fazia tudo virtual, que não podia ir para a rua, mas esse ano vai recomeçar, e vai recomeçar lá em Santa Cruz, na UFRN de Santa Cruz, na FACISA. Lá já vai começar dia 24 e vai até dia 4 de novembro. Dia 29, ela vai fazer essa ação no supermercado Rede Mais, lá de Santa Cruz. E vão ficar lá de 7 às 10 da manhã, fazendo a hipertensão, a pressão arterial, ver se a pressão arterial está comum, fazer também os testes glicêmicos, e vai fazer as orientações. Se você quiser saber de toda a programação, é só acessar o www.combatendoovc.com.br. Lá a programação está bem descrita, exemplificada, para que você possa arrumar um tempinho na agenda e participar dessa campanha, que é tão importante. Para terminar, agora sim, queria que você deixasse esse recado para o pessoal que está em casa com relação à prevenção. Tem um dado mundial que ele diz que 90% dos casos poderiam ser evitados com informação e com a prevenção. Então, o fator de risco principal é a hipertensão arterial não controlada, o segundo é a diabetes não controlada e o terceiro é o colesterol não controlado. Além disso, manter uma alimentação mais saudável e praticar exercícios. E, por último, não fumar e cuidado com o excesso de álcool também. Eu queria só mais falar mais uma coisa que a gente tem também aqui nesse panfletinho o aplicativo do AVC, que é gratuito, tanto para iOS, iPhone, como para Android. Você bota lá na busca AVC Brasil, você baixa gratuitamente ele e ele vai te mostrar tudo também sobre a campanha e também tem um lugar lá que ele tira dúvidas com profissionais e também tem o botão do pânico, que você toca e seu celular liga direto para a SAMU, para o 9.2. Então, é importante também a tecnologia que nos ajuda e que pode salvar vidas. Bom, pessoal, o Vida Saudável vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. E não esquece de nos acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, arroba Vida Saudável TVAL ou ainda lá no meu perfil pessoal, onde você pode enviar sugestões de temas, críticas, enfim. Arroba Vem cá, Luísa. Próxima semana tem mais Vida Saudável para você aqui na telinha da TV Assembleia. Até lá. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto